Mas as operações não param, viu? Na cidade de Sabinópolis, a polícia militar obteve de forma sigilosa informações de um ponto de venda de drogas. O engraçado nessa história é que, no local, as informações principais da pessoa, da casa e da substância batem direitinho. O que os policiais não sabiam é que o suspeito esconde ou coloca os entorpecentes no mato e depois sai de perto. Durante um patrulhamento, os policiais militares se depararam com o homem em um local ermo. Próximo à residência do suspeito, foi realizada então uma abordagem. Porém, nada de errado foi encontrado com ele. No entanto, durante buscas nas proximidades, em frente à casa foi encontrada uma embalagem com 24 pedras de uma substância que pode ser crack. O aspirante da polícia militar, Eider Assis, gravou um vídeo. Na data de hoje, a polícia militar, visando corrigir o tráfico de drogas, desencadeou a operação policial no bairro Operácio. Operação essa que resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas. Durante a operação, a guarnição avistou um indivíduo suspeito e procedeu à abordagem. De imediato, não foi encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Porém, em busca, nas proximidades onde o indivíduo se encontrava, a guarnição encontrou um invoco contendo 24 pedras de substância análoga a crack. Ressalta-se que essa substância foi encontrada em frente à casa do abordado. Diante disso, procedemos com a prisão do indivíduo e deslocamos com ele até a delegacia de plantão de morens.